O posto de atendimento ao trabalhador de Caragatatuba conta com 213 oportunidades de emprego. Destaque para 5 vagas de vendedor porta a porta, 3 vagas de vendedor externo, 2 vagas de auxiliar de manutenção predial, uma vaga de auxiliar de faturamento, uma vaga de auxiliar de RH. Para PCD, grandes oportunidades. Uma vaga de auxiliar de limpeza, uma vaga de operador CCO. Para as vagas PCD, possuir laudo médico atualizado. Para mais informações, os interessados devem comparecer das 8 às 14 horas e levar RG, CPF, carteira de trabalho, PIS e o currículo atualizado. Importante lembrar, o PAT só aceita currículos presencialmente. Moradores da região sul podem ir ao Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor, localizado na Avenida José Herculano, 7495, no bairro Travessão. A população das regiões norte e centro segue com atendimento no PAT, na rua Taubaté, 520, no bairro Sumaré.